Oi, 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 oi E aí DJ Nã, solta aquele beat, vai Oi, 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 oi Vai, 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 vai Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Navinha do baile funk, desce e sobe na minha frente Vai roçando a noite toda, mexendo com a minha mente Ela que que ela quer, que que ela quer Vai, vai, vai Paula, você tá darbendo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá darbendo a carente Lançamento do GW, novia vou te falar Bota a mão no joelhinho, joga essa puta pra cá Abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão pai, naquele tempo Pente, 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 pente Paula, você tá dormindo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá dormindo a carente Novinha do bar de funk, desce e sobe na minha frente Pai roçando a noite toda, mexendo com a minha mente Olha que que ela quer, que que ela quer Vai, vai, vai Paula, você tá dormindo a carente Pente, 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 pente Paula, você tá dormindo a carente Pente, 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 pente Fala você da Davi na carete Não soubendo do GW Novia vou te falar Bota a mão no joelhinho Joga essa puta pra cá 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 Abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano Pisando no paredão Aquece o paredão, pai Naquele pico Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Aquece o pico